Nesta semana, no Galpão Nativo. O programa está louco de especial. Os nossos convidados são representantes de uma faceta mais tradicional da música regional gaúcha. A dupla César Oliveira e Rogério Melo. Ai, meu candeeiro, se apagas teu lume agora... E a voz de Juscelino Vieira da Conceição. O cancioneiro. Galpão Nativo. Todo domingo, às 10 da manhã. E aos sábados, às 11 da manhã.